O povo trabalha para ter o pão O povo trabalha sobre exploração Mas não quer migalha, quer revolução Mas não quer migalhas, quer terra, paz e pão Sobem ameaças constantes do patrão Sobem ameaças de ajuste e demissão O povo trabalha e luta pelo pão O povo se organiza pela emancipação O povo trabalha e luta pelo pão O povo trabalha e luta pelo pão